Se tenta com a tropa vai se dar mal, estilo predador só que animal Eu acho meio humano que eu vou passar a visão, unido pela top, nunca falha na missão Juntando grana, trabalhando noite e dia, alugando clubes, fazer resenha com o cria Pedi o uso pra apertar uma pra mim, respeita quem é nossa vida, ela feita a raia Já é automa, um embrasado marolado, balinha de cerveja e garrafa de whisky Brota Brota Tô de Nike aqui, hoje vou convocar a mesa Tá cheia, só os cria embrasar, estão portando de D-Kane Os produtos que entrar na sua mente Tropa se eu dou, se eu não, se eu não Eu tô D-Kane, dirigindo de nave eu vou Tipo cheguei no lazer, se prepara que eu vou buscar você O mundo viajou de nave, nosso mota ronca de verdade Meu cordão é ouro puro, chamaram até de curto Minha mente é de vagabundo, e a resenha vai ser um absurdo Chegou o seu zap, qual foi mano? Repete o endereço que hoje eu tô chegando Relaxa que a resenha vai até de manhã, lá tá espalhada, ponto sutiã Tropa se eu não, se eu não, se eu não Eu tô de Nike, dirigindo de nave eu vou Não tem sentimento, então sompe, você não tá listo, vou procurar teu nome GB Barbinha, GB Gabriel, o Russo e o Di, também o Rafael Gustavo, Romulo, Igner, CHMK e o Mano Zé Vini, ML, Rasta, Daniel, Davi, Michael e Biel, MB Nego Team, tem o Zona do Sul que fortalece aqui Ney, Lili, Mano, Michelle, Charlon, Empredo e Wellington Bad Tota se eu não, se eu não, se eu não Eu tô de nave voando, de nave eu vou Tchau, tchau, tchau championship Tchau, tchau, tchau